canal sem entrevista. Conversar com a prefeita Nilza Simas, prefeita de Itapema, eu acompanhei o início da semana uma uma live dela dizendo que a testagem nos funcionários de supermercados aconteceria de uma forma bastante abrangente pra justamente eh saber dos números das pessoas que estão na linha de frente trabalhando diariamente. Prefeita Nilza, é isso? Boa noite. Oi, boa noite. É, exatamente isso, a gente tá fazendo uma testagem em massa de alguns setores, né? Que não é só o supermercado, né? Começamos pelo supermercado, mas fizemos uma distribuição aí de de comércio pra poder levantar possíveis assintomáticos, porém transmissores pra gente vir diminuindo cada vez mais a curva, né? E tamo aí, hoje foi o primeiro dia de testagem, acredita por volta de dezenove horas eh tá finalizando e amanhã a gente então tem os dados de quantos positivados a gente teve eh nesse primeiro dia de testagem. Quantas pessoas dá pra testar num dia, prefeita? É porque o o exame leva quinze minutos eh cada paciente pra reagir, né? Então faz as contas não a gente não consegue um lote muito grande porque também não consigo sair todo eu tenho centro de testagem então são três, quatro eh eh enfermeiras e técnicos de enfermagem que estão na testagem. Então a gente precisa ver como é que foi o dia de hoje e se essa ação foi rápida como é que não foi então amanhã provavelmente oito da manhã eu tenho o feedback do dia de hoje ou daqui às vinte horas, a hora que eles param pra pra ver qual o o panorama que aconteceu no dia de hoje com relação a testagem no comércio. Claro, esse é o teste rápido isso? Esse é o teste rápido isso. Aham, teste rápido. E o que pensam os 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 gerentes, proprietários dos supermercados em relação ao que a senhora tomou a iniciativa? Não, foi tranquilo. A gente conversa antes, né? Orienta eh de que forma a gente vai fazer. Enfim, tem supermercados que já estão testando, eles estão mandando a amostra pra gente, mas o objetivo é pegar o maior número possível no comércio. Então, começamos pelos supermercados, algumas lojas já e distribuídas em alguns bairros, justamente pra gente ver também, né? O índice de contaminação por bairro. Então, a gente segue aí, tem também as imobiliárias que algumas vão ser testadas pra gente ver, né? Cada segmento como é que tá se comportando e daí por amostragem. A prefeita Nilza pretende testar a cidade toda? Não, nós não vamos conseguir testar a cidade inteira, mas aí no mínimo eh mil e quinhentos testes a gente vai distribuir nos bairros pra ver qual bairro mais contaminado, quem tem mais assintomático, onde é que tá o perfil e e pessoas trabalhando assintomático, esse é o objetivo, levantar eh já agora o perfil epidemiológico novamente eh da população. Justamente pra, pois não? Pra poder fazer as ações e as restrições, porque a gente às vezes restringe um bairro e não é aquele que tá acontecendo, ou a pessoa tá trabalhando e um e o bairro, mas tá contaminando lá na casa dele, entendeu? Então a gente precisa ter o perfil epidemiológico de cada bairro agora pra tomar as ações pontuais, pra não não ser uma restrição, ah eu vou fechar só, vou fechar esse comércio porque esse comércio não tá de acordo, entendeu? Não posso ter mais uma atitude generalizada com o comércio inteiro e saber onde fecha, onde abre, o que que tá acontecendo nesse bairro, como é, por que que esse bairro contaminou tanto, quem tá levando, aonde tá trabalhando, sabe? Com quem ele circulou pra poder eh ter esse perfil epidemiológico da cidade. E é verdade, né? Cada cada ponto da cidade pode ter sim um tipo de comportamento diferente, né? Exatamente, exatamente. Então eu quero saber aonde ele está se contaminando, pra onde foi, quais são os contatos que ele teve pra gente a gente cercar, ó, esse bairro tá tranquilo, então não precisa fechar esse daqui ou diminuir o horário ali ou lá, então é esse bairro, onde é que ele tá trabalhando, onde é que ele tá se movimentando, se ele tá se contaminando? Pra gente entender o fluxo, né, do vírus que ele tá perdendo, tem um bairro muito pequeno, muito contaminado, o que que tá acontecendo? Onde é que esse povo trabalha? Então isso eu preciso saber, né? É a construção civil, não é a construção civil, qual é o perfil, qual é a idade, né? A gente já sabe que o meu maior número de óbitos é de setenta e cinco pra cima, e eu sei que esse maior número de óbitos tá dentro da da meia praia, isso eu já já levantei, por quê? Meu maior número de idosos e de aposentados está nesse bairro, e eles tão caminhando no calçadão pra pegar o sol, mas não estão, é, de acordo, talvez tendo contato em algum momento com alguém, num aperto de mão, num abraço que tá contaminando, ou idoso com cuidador, isso também, então assim, cuidador que tá indo na casa desse idoso e tá contaminando, e o cuidador tá sintomático e o idoso acaba se contaminando e vindo a óbito porque é a idade de risco. Hoje meu maior número de óbitos é acima de setenta e cinco anos, com comorbidade. Tá certo, é isso aí, bom, a senhora é da área da saúde, tá atuando em todas as frentes aí pra tentar minimizar esse problema, né? Sim, eu acredito que agora no mês de agosto até a segunda quinzena de agosto, a gente já tem um panorama aí, é, de começar a entrar num num platô, né? Tá paradinho. A gente já vê pelo centro de triagem, a gente já vê pelo número de positivados, nós ainda na região um alto índice de óbitos, que é fato, todos com essa idade, nós somos muito característicos aqui, Itapema, Balneário, Camboriú, as pessoas se aposentam, compram, aposentam e vêm porque teve AVC, porque teve hipertenso, porque tem alguma comorbidade, vem pra praia, o nosso sistema é mais tranquilo, a pressão já não sobe tanto, pode pegar sol, pode caminhar, e aí é que tá, x a questão com relação aos nossos óbitos, e acredito que seja o mesmo perfil de Balneário Camboriú, porque já não tá perdendo mais o jovem. Quando fechamos às vinte e três horas, toda a região, caiu o óbito e a internação de jovem, caiu a internação de jovem, o que que nós estamos internando? É aquele paciente acima de sessenta e cinco comorbidade, que nós estamos perdendo aquele que, um setenta e cinco pra cima, esse tá vindo a óbito. E é em toda a região, sabe, a gente perde paciente lá em Caçador, como a gente perdeu, a gente perde paciente lá em Florianópolis, a gente perde paciente e tá já aí, vai olhar a idade acima de setenta e cinco comorbidade, pressão arterial, comorbidade, diabetes, comorbidade, sobrepeso, nessa faixa etária. Sim, então tá certo. Então, tá? É assim, ó, o que que a gente sente também? Que esse idoso, que ele tá aqui, mas o filho não tá, ele chega já muito mal pra gente ser tratado, então ele já chega na fase dois do covid. Os filhos que deixaram os pais, é, é, em cidades turísticas ou de praia, pra poder descansar, ótimo, mas você tá ligando pra esse idoso e pra esse pai dizer, pra esse cuidador, como é que tá? Primeiro sintoma leva pro centro de triagem, ele tá chegando pra gente já com o pulmão praticamente tomado pela covid, aí é muito difícil. A Tomo tá mostrando isso, e por mais que a gente faça essa campanha, né, você que é da melhor idade, que tem comorbidade, fica em casa, mas como disse o senhorzinho pra mim de oitenta e seis anos, prefeita, se é pra eu ficar preso dentro de casa, então me leva pra delegacia, que eu não vou ficar preso dentro de casa, eu já vivi, olha só, é isso que a gente tá, e vai dizer o quê? É verdade. É, ele fala pra mim, eu já vivi, prefeito, já trabalhei, agora eu tenho que ficar preso dentro de casa, não posso pegar sol, eu com oitenta e seis e a minha velha com oitenta e dois, o que que eu vou fazer? Tá os dois contaminados. É, e aí acabam perdendo a vida, infelizmente. E acaba perdendo a vida, infelizmente. Então, é uma fase que a gente vai passar, mas que a gente precisa orientar muito, né, principalmente os filhos que estão me ouvindo e que estão com o pai, né, longe, precisa monitorar por telefone, orientar esse cuidador, essa doméstica que tá lá ajudando a fazer a comida. Pedir pra ele, que não é, ele não é só porque, ah, eu tenho oitenta e seis, eu já vivi e agora não tem problema se eu morrer. Mas não é só isso, né? É toda circunstância que, ah, mas pega leite do hospital, ah, prefeita, não precisa, onde é que eu assino pra não precisar de um respirador? A gente não, não me é disposto, não importa a idade, de onde vem, o peso, tem que salvar e não tem essa. E o idoso precisa entender, mas essa categoria aí tá difícil, tá? Tem. Vamos continuar essa batalha, vamos continuar assim, essa batalha em Itapema, em Balneário Camboriú, seja onde for aí, impedir pros idosos permanecerem em casa, principalmente quem tem algum tipo de comorbidade, fica, segura um pouco mais, um pouco mais. A vitamina D é importantíssima, eu sei que eles querem pegar o sozinho, mas eles não podem se passar, sair do calçadão, sair do salto, passar na farmácia, passar no mercado, passar isso, passar aquilo, vai no restaurante, sabe? Eles estão, é, é, se passando, então tem. Pega, pega na janela, ali na sacada, ali onde pega o água. É, só diminuir o ritmo, não precisa parar tudo, eles precisam pegar, eles falam, eu não vou pegar só, prefeito, eu fiz uma cirurgia na cabeça que precisa pegar só, eu entendo, mas não dá pra só pegar o sol, pra, pra sair do calçadão daí pra farmácia, daí no mercado, que eu sei, eles estão circulando e eles estão se contaminando. Perfeita, Nilza Simas de Itapema. Muito obrigado pela sua atenção aí. Obrigada. E parabéns pelo trabalho que você está realizando em Itapema. Amém, obrigada. Sejam, tá bom? Obrigada pela oportunidade.